Chegaram até demolir minha casa, tá ligado? Que tipo, nós compramos uma casa que não era pra estar ali, tá ligado? E tinha uma casa que a gente mudou também, que era pra derrubar do vizinho, não a nossa. Derrubaram a de vocês? Aí derrubaram as duas junto. Puta que pariu. Que o nome do mano era Rubens e do meu pai também, tá ligado? Aí os caras falaram, não, é um lote só. Fala, ó. Nossa, mano. Aí nós estávamos dentro da casa, aí o pessoal pegou e falou assim, se vocês não saíram, nós vamos derrubar em cima de vocês. Que filhas da puta. Quem era? Prefeitura? Uns bagulhos assim? É, né? Era tipo, é, prefeitura, isso, cara. Aham. Foi louco, mas o bagulho foi foda. Mas eu lembro que o cara que falou que nessa hora você prometeu, pessoal, mas tipo, nunca mais vamos passar por isso, né? Alguma fita assim. Sim, foi no dia, mano, que eu até achei um bagulho muito louco, tá ligado? Tava na casa lá dos meus ex-empresários e tipo assim, eu fui lá e liguei pra minha mãe, tá ligado? E ela buscava a cesta básica. Tipo assim, eu peguei, liguei pra ela e falei assim, ô mãe, você promete pra mim que você nunca mais vai buscar a cesta básica? Aí ela pegou e falou assim, não, mas não sei o quê. Só tinha um copinho de arroz, tá ligado? Aí eu peguei, peguei e falei assim, você promete? Ela pegou e falou assim, tá bom, prometo. Ela pegou, desligou. Ela pegou e falou assim pro meu pai, não, vou ter que ir. Porque nós só tem um copinho. Aí meu pai pegou e falou assim, não, cê é louco, cê prometeu pro seu filho e cê não vai ir, tá ligado? Descumprir a promessa. É. Aí eu, mano, peguei e falei assim, mãe, pode ter certeza que cê nunca mais vai passar por isso, tá ligado? Que tipo, cesta básica, mano, o bagulho vinha como? Zoado, tá ligado? Às vezes eu não ia sair na facada, pai. Caralho. Na facada, em murro. Sei lá, eu peguei, liguei pra minha mãe e fiz ela prometer, tá ligado? Aí eu cheguei, como? Já era muito tarde, mano. Tipo assim, eram umas duas horas da manhã, três horas, eu fui chegar em casa. Ela pegou e falou assim... Isso de baile? Não, foi de tipo assim, fazendo música... Estúdio, pá. Estúdio. Aí eu peguei, consegui um dinheiro, tá ligado? Tipo assim, de estúdio, uns bailinhos que eu tava fazendo, tá ligado? Aí eu peguei, peguei o dinheiro e peguei e falei assim pra minha mãe. Cheguei umas três horas da manhã, duas, aí eu peguei e falei assim pra minha mãe. Mano, toma. Aí eu peguei, tipo, dei um boot pra ela e um perfume pro meu pai. Aí quando ela abriu assim o boot, bagulho cheio de dinheiro, tá ligado? Aí eu peguei, tipo, eu falei assim pra ela. Tá vendo? Pedi pro seu prometer, não sei o quê. Aí ela pegou, cê é louco. Tchau. Tchau.